Nós recebemos aqui informações de que teria acontecido uma espécie de arrombamento numa loja na Avenida Bernardo Saião, que é um polo de confecção, só depois nós descobrimos o que era. Na verdade, esse carro, o motorista desse carro estava fugindo de uma operação policial. Olha aí, olha as imagens, mostram os policiais já fazendo ali a abordagem. Então, olha o carro, olha o carro vem ali, o carro bateu numa loja, rodou, bateu na outra porta ali, e logo em seguida, olha a viatura, os policiais descendo ali, né, para fazer essa abordagem. A Camila Rodrigues está no local onde aconteceu esse fato aí, na Avenida Bernardo Saião, que é um dos principais polos de confecção. Chegou, olha o pessoal da ENE ali, chegou a derrubar a parte da rede elétrica ali. A Camila vai trazer as informações. Camila, que susto foi esse, né, várias portas aí danificadas. Exatamente, a gente pode ver aí pelas imagens da câmera de segurança, né, o impacto violento da hora que esse motorista, um dos criminosos, eram três dentro desse carro, perde o controle da direção e atinge essa loja aqui na Avenida Bernardo Saião. Para a gente entender como é que foi essa história, essa ocorrência, ela começou lá no setor Barra Vento, aqui em Goiânia. O motorista de um aplicativo, ele tinha parado ali para esperar uma corrida quando ele foi abordado por esses três criminosos que acabaram levando esse carro. Um motociclista presenciou esse assalto, Loares, e imediatamente ele procurou uma viatura que fazia uma ronda ostensiva ali na região. Ele contou para essa viatura o que tinha acontecido, deu todos os detalhes ali, as características desse carro, e imediatamente a polícia militar começou a fazer um patrulhamento ali para tentar identificar. E encontrou esses criminosos já no Balneário Meia Ponte. A polícia militar pediu para eles pararem, né, deu aí a luz, né, a indicação para eles pararem, mas eles começaram a fugir e foi feita essa perseguição que só terminou aqui nessa loja. A gente vê pelas imagens aí, quando ele perde o controle da direção e atinge essa loja, que é uma loja nova aqui. Vou mostrar como é que está aqui a situação. Ô, Loares, a gente consegue ver ali aquela parede que foi a primeira atingida pelo carro que estava em alta velocidade. E assim que ele bate aqui, aqui a gente tinha a porta, né, de aço aqui, que é aquela que fecha mesmo a loja, só que atrás tinha todo, vários vidros, né, a loja era toda forrada de vidro aqui, a parte da frente da vitrine era toda de vidro e foi toda destruída. A gente consegue perceber os estragos aqui. Eu estou com o Major Gonzaga aqui do meu lado, que vai explicar um pouco mais sobre essa ocorrência. Aí a gente vai mostrar um pouquinho também dos estragos ali dentro da loja. Major, muito obrigada pela sua participação aqui. Essa ocorrência começou num setor, vocês identificaram em outro setor, né, com essas características, né, esse motociclista foi fundamental para que vocês identificassem. E começou então essa perseguição até aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós que agradecemos o espaço. Foi como você adiantou, esse veículo foi roubado no Barra Vento e no Balneário Minha Ponte, a equipe do 13º Batalhão identificaram esse veículo e realizou a tentativa de abordagem com sinais luminosos e sonoros. O veículo não obedeceu a parada e iniciou seu acompanhamento. Então, até aqui na Avenida Bernard de Saião, que foi onde o veículo, como você já mostrou aí, bateu na loja, danificando o estabelecimento, nossa equipe conseguiu realizar a abordagem e prendeu os três indivíduos, juntamente com eles, balaclávra, uma arma de fogo, calibre 38, e os celulares da vítima também, que foi roubado na ação. Agora, essas três pessoas, esses três criminosos, já são conhecidos da polícia, né, Marcos? Conhecidos. Todos eles com fichas carregadas. O que tem menos passagens lá, tem outro roubo realizado. Tem indivíduo entre os três lá que tem outras passagens por homicídio, trafo de droga. Então, são bastante conhecidos e reincidentes nesse tipo de crime. Agora, o que chama a atenção é a violência do impacto desse acidente, né? Eles poderiam ter causado um acidente como a vítima, né? Podiam ter atingido outras pessoas também, né? Com certeza. O dano é muito grande, né? Desde o início lá da ação com o roubo, que causa um prejuízo muito grande para a sociedade no geral, esses indivíduos, eles não pensam no que estão fazendo e cometem esse tipo de crime dessa proporção. Para onde eles foram levados? Eles podem responder por qual tipo de crime? Aí foram encaminhados para a central de flagrantes, onde provavelmente vão responder pelo crime de roubo mais uma vez. Agora, enxugar gelo, né, Major? Porque eles têm várias passagens, inclusive por homicídio, estão nas ruas cometendo os mesmos crimes. Isso, tem várias passagens. O motivo de estar solto, a gente não sabe. O que a Polícia Militar vai continuar fazendo é o seu trabalho. Na capital, não é comum mais esse tipo de crime, não é comum mais esse tipo de roubo, como uma armada. E sempre que acontecer, nós vamos dar resposta, nós vamos pegar esses indivíduos e vamos prender novamente. Agradeço muito pela sua participação aqui, Major. A gente vai falar agora, peço até licença aqui para o Major, com o Alessandro, que é o dono aqui da loja. Luares, quero mostrar aqui, vamos entrar aqui, ô Alessandro, para mostrar que aqui, olha aqui, Luares, estragou bastante a estrutura aqui da loja, porque eles já arrumaram tudo aqui hoje pela manhã. Porque a loja, a gente tem imagens, inclusive, durante a madrugada, né Alessandro? A gente tem imagens aí do estado que ficou essa loja. Os manequins todos, assim, eles foram arremessados para longe, a porta toda estraçalhada, os vidros quebrados, um prejuízo muito grande para você. Boa tarde. Boa tarde. O prejuízo foi enorme aqui, porém, nós tivemos um prejuízo material, danos materiais. Graças a Deus, não houve nenhuma perda de vida, nenhum funcionário, colaborador, não estava no momento, e nenhum transiúndio estava passando até no momento, e graças a Deus, que nada pior aconteceu. E o melhor de tudo, que eles foram capturados, como esperamos que a justiça seja feita, e estamos aqui com prejuízo enorme, que a gente imagina aqui, que esse prejuízo hoje deve estar passando de 20 mil reais, e infelizmente, o Estado e os órgãos competentes deixam a gente a desejar, não tem uma segurança devida que vai nos proteger nessa hora aqui. O que você pensa em fazer agora, tentar ressarcir esse prejuízo, buscar um ressarcimento desse prejuízo, de que jeito? Nós estamos já acionando o nosso jurídico, que vai estar tomando as providências, de estar processando os meliantes, e também parece que o carro tinha seguro. E aí a gente está fazendo já contato com o pessoal, para que a gente tente, da melhor forma, fazer essa captura, desse ressarcimento que nós teremos. Agora aqui, Luares, eles conseguiram organizar a loja aqui, para eles voltarem a funcionar normalmente, é uma loja nova, recém-naugurada, tem seis meses, eles conseguiram arrumar, mas olha aqui, o manequim, esse aqui está todo quebrado, só que eram manequins novos, que eles tinham adquirido recentemente, está todo aqui, danificado, porque ele foi arremessado, todas as duas portas, as portas todas quebradas, eles conseguiram erguer aqui, para funcionar hoje, mas eles estão com o trabalho solicitado, já para que outras pessoas, os profissionais venham fazer esses reparos, mas o dano é muito grande aqui, Alessandro, estragou bastante essa fachada. Muito, muito chocante, foi assim, assustador, foi um impacto muito violento, e os colegas que estavam próximos aqui, me ligaram, já à noite, próximo de 10 horas, quando a gente chegou aqui, e deparou com essa situação, com essa destruição, aqui está internamente, não sei se vocês conseguiram ver, alguns vídeos aí, que eu disponibilizei, foi muito grande, deu uma explosão aqui, esses manequins, toda a loja foi revirada, então aconteceu algo muito chato, muito chato. A gente está acompanhando ali, que eles estão fazendo aqui, já a medição de toda a porta aqui, para fazer esses reparos, porque não dá para deixar a loja desse jeito, né Alessandro? Não, é verdade, durante a noite, o que aconteceu, nós ficamos aqui a madrugada toda, fazendo já a limpeza geral aqui, tirando o grosso, e aí eu contratei um segurança, para passar a noite aqui, a loja ficou aberta, a loja ficou aberta, porque as portas ficaram arrombadas, e ficamos de alguma forma até chateados, porque os profissionais, o PM fizeram um excelente trabalho, mas eu acho que o fechamento do processo, seria eles terem disponibilizado uma viatura, para ficar, permanecer, dar esse respaldo para a gente, e isso não aconteceu, eu tive que procurar um profissional particular, para vigiar a loja, até que amanhecesse o dia, e a gente conseguisse estar todo mundo aqui. Agora, qual é o sentimento do empresário, a gente está retomando aí, depois de tanto tempo da pandemia, você com uma loja nova, tudo novo aqui, Loares e tudo caro, eu fiquei pensando nesse lustre aqui. Inclusive, esse lustre, ele foi todo desmontado, eu coloquei ele a princípio, parcialmente montado novamente, mas precisa de um profissional, para vir fazer os reparos devidos, e a parte de sistema, de computador que teve, os danos, toda essa parte aqui, foi feito, bastante estrago, bastante prejuízo. E o sentimento é de insegurança ainda? O sentimento, ele é um sentimento de impotência, o que pode, se tem câmara de segurança, infelizmente nós não temos seguro, então é arcar com prejuízo, e lutar na justiça, para que a gente possa ser, de alguma forma, ressarcido. E continuar trabalhando, não teve como parar. Não paramos, 8 horas hoje, a loja está no processo de limpeza final, e quando era em torno de 10 horas, já estávamos prontos para atendimento aqui. Muito obrigada pela sua participação, Loares, esses 3 homens foram presos, em flagrante aqui, 2 inclusive permaneceram dentro do carro, logo após essa colisão com a loja, um tentou fugir a pé, mas ele imediatamente foi localizado, e também foi detido, e foi levado para a central de flagrante, Zoloares. Pois é, aí fica o prejuízo para o motorista de aplicativo, que estava trabalhando, foi abordado pelos ladrões, lá no Barra Vento, que fica na região noroeste de Goiânia, foi alcançado pela polícia militar, na altura do balneário, na região norte, e foi parar, aí quando bateu, rodou na pista, aí na Bernardo Saião, que é o polo de confecção, e acabou trazendo tanto prejuízo, pelo menos 20 mil reais, de prejuízo, aí para o comerciante. Agora, o que nós não podemos deixar de debater, aqui nesse país, é o seguinte, é o papel do judiciário, todos tinham antecedentes criminais, até quando os juízes, vão continuar soltando o bandido? Ah, Oloares, cadeia não recupera ninguém, eu não estou preocupado, com recuperação, nem no primeiro momento não, lá na frente, a gente pode até ficar preocupado, mas a gente precisa, de separar o bandido, do cidadão de bem, a nossa preocupação, numa hora dessa, é tirar o bandido, de circulação, depois a gente vê, se ele tem ou não, recuperação, obrigado, viu Camila, que a parabéns, a polícia militar, conseguiu prender os três, levaram para a central, de flagrante.